O limite está na nossa cabeça. Ele me falou, olha Virgo, não tem limite, porque durante o curso, mas como? Na época tinha me falado que se coloca a dextrose mais dos 20% dos açúcares e o sorvete não sei bem, que o creme de leite tem que ser colocado durante a pastorização, quando esfria, quando aquece. Ou seja, todas as coisas que não tinha sentido nenhum, hoje em dia, vem quase de rir, mas na época eu também acreditava nessas coisas. Usava bastante produtos, podemos dizer, industriais, pastas, aromatizantes, todas essas coisas, porque, repito, nos ensinando daquela forma, eu seguia aquele método que nos ensinando, funcionava mais ou menos, mas na época eu não estava satisfeito, porque queria um produto melhor, queria, queria, claro, eu acho como todos, que quem tem uma loja sempre quer dar o melhor do melhor, seja a nível de ingredientes, mais também a nível de textura, no? De cremosidade e tal. Assim que fiz um curso com ele, repito, ele me abriu a mente e comecei a, digamos, usava outro método de balançamento completamente diferente, que não tinha nada a ver com o outro. ou seja, eu comecei a usar dextrose, em alguns sorvetes usava só dextrose, quando antes, tinha me falado, não usa dextrose mais do 20%, então comecei a usar em alguns sorvetes só dextrose, comecei a poder brincar com álcool, por exemplo, que antes era uma cruz para a gente, por quê? Porque não se sabia, não, muitas coisas. Então, repito, aí fizemos esse curso e depois de um ano mais ou menos com uns amigos argentinos que abriram em Málaga, que ainda existem também, a sorveteria em Valência ainda existe, todas as sorveterias que eu tive ainda estão aí funcionando e também, bom, agora não sei, aquelas que eu ajudei a abrir porque depois, claro, você perde os contatos, mas, por exemplo, esses argentinos, hoje em dia tem três sorveterias em Málaga, a gente abriu a primeira, chamou Moca, Moca, e nada, fizemos essa consultoria, depois comecei a trabalhar com consultoria e tal, até, bom, digamos, chegou a 2013, 2014, que decidi abrir a minha escola na Itália, como se chama? Professione Gelatiere, ainda está lá, te usai, funcionando e tudo, bom, e abri essa escola e deu certo, no começo, claro, um pouco complicado, porque não te conhece ninguém, no, você que é e tal, mas o primeiro curso que fiz tinha três pessoas, assim que, no, não, mas depois de alguns meses aí comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, eu cheguei a fazer até, em um ano, 200, 250 pessoas de alunos, não, entre a Itália e o Brasil, porque depois a gente se conheceu, não, em 2015, um ano depois, acho, mais ou menos, eu estava no Vietnã me fazendo a consultoria, a gente se falou por Facebook, não, e, 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 e nada, aí, depois a gente abriu o Projeto Gelato, aqui também, não, começamos com aquele pinga-pinga, é, e hoje somos uma referência nesse mundo. Claro, mas, é, uma curiosidade que eu acho que os nossos seguidores, quem está seguindo a gente, está interessado um pouquinho na nossa história e em como melhorar e aprender nesse fantástico ramo que é o sorvete, que é o gelato, eu acho que uma das perguntas, dúvidas que eles têm seria, mas, por que decidiu de começar a oferecer consultoria? Por que sentiu esse desejo de ajudar as pessoas? Porque, de qualquer forma mesmo, somos profissionais que trabalham, né, com formação, é claro que ninguém trabalha de graça, mas, eu conheci o Mirko, desde que conheci o Mirko, percebi, desde o começo, desde o primeiro dia, das primeiras conversas, que ele sempre teve esse desejo, essa disponibilidade em ajudar o próximo sem nada em troca. Ah, sabe, Mirko, quando conheci ele, tendo gelateria, logicamente, pedi ajuda a ele, pedi, ah, tem uma dúvida, eu era mais experiente que ele, né, ele sempre foi super disposto, não, Paulo, qual é o teu problema? Como é que eu posso te ajudar? Não, sabe, porque Mirko, sabe, no chocolate, o chocolate endurece na vitrine, mas o que pode ser? Ah, pode ser, sei lá, a fibra do cacau, tenta melhorar isso, compensa com aquilo. Então, logo de cara, percebi, minha experiência pessoal, né, não é porque é o meu sócio, mas, porque, realmente, enxerguei nessa pessoa, uma pessoa que tem uma, é muito altruísta. Então, logo de cara, percebi, minha experiência pessoal, é muito altruísta.